E no vídeo de hoje, o ritual prometido de proteção contra maldições. Olá, bruxarada! Tudo bem com vocês? Espero que todos estivessem muito bem com saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotisa e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que chegou até aqui, como eu sempre falo, por acaso não foi mesmo? Então já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Segue a Bruxa aqui, lá no meu Instagram, A Velha Arte da Bruxaria. E por falar em sininho para receber notificações, alguns membros inscritos aqui do canal, o pessoal que segue, está sempre ali com a gente, não está recebendo notificação do YouTube. Pois é, gente, eu já falei também aqui que infelizmente a gente não tem o que fazer. Então é um probleminha realmente da plataforma. Eu vejo que tem pessoas que recebem no outro dia à noite até. Então passa muitas horas e aí recebe a notificação da nossa live. Então anota aí, gente, live aqui no canal, quarta-feira e domingo, às 19 horas, horário de Brasília. Para você não perder, se quer interagir com a gente, é muito bacana fazer online, né? Então anota despertador, gente. Despertador porque infelizmente alguns não estão sendo notificados na hora da live. E, claro, vocês já sabem que a gente coloca vídeo todos os dias aqui no canal, né? Às 20 horas, horário de Brasília. Tem vídeo gravado aqui todo dia. Não quer perder, quer pegar logo de primeira? Coloca o despertador também, se você ainda não está recebendo a notificação aqui do canal. E ontem nós fizemos uma live maravilhosa. Você não assistiu ainda, então corre. Está aqui, ficou gravado. Assista essa live para você entender a diferença entre uma onda de azaração e maldição. Muito bacana, né? E nessa live eu falei que hoje, hoje, tem um vídeo aqui no canal. Esse vídeo que a gente vai falar sobre proteção, né? Contra maldições. Na verdade, eu tenho dois feitiços aqui. Algumas dicas que eu vou passar para vocês, muito bacana. Anotem no seu Grimório e façam. Porque são feitiços maravilhosos, poderosos aí para a gente se proteger, né? Contra maldições, aí malefícios. Essas energias tão pesadas, né? Destrutivas. E antes da gente começar, claro, não posso deixar de falar dos nossos famosos cursos. Magia e Catina e curso de Rudu. Magia e Catina fase 1, fase 2, do básico avançado. Links todos ficam aqui na descrição do vídeo, gente. São os nossos famosos cursos. Cursos maravilhosos aí. Foram feitos para vocês com muita dedicação. Anos de estudo. Prática. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. E, claro, maratona no canal, né, gente? Porque tem mais de 600 vídeos aqui que eu nem sabia que tinha tudo isso que eu já fiz. E o canal é novo. Está crescendo a cada dia. Mas tem muito conteúdo gratuito. E aulas gratuitas também. Então, maratona aí. Maratona. Se você quer ser um bruxinho, uma bruxinha de verdade. Eu tenho certeza que todos os vídeos aqui vão te ajudar nessa jornada. Esse feitiço. Aliás, não só esse. O outro também. Esses dois feitiços que eu vou passar, vocês podem fazer aí uma vez ao mês. Não os dois. Escolhe um ou outro. Eu faço a deusa Hecate e aos ancestrais. Esse que eu vou passar agora é somente a deusa Hecate. O próximo é a deusa Hecate e os ancestrais. Os dois feitiços servem e são muito fáceis de fazer. E o que a gente usa é o quê? Uma vela. Uma vela em cada feitiço. Uma vela e os cúrios apropriados. E, claro, nossa conjura, manifestação e um óleo pra potencializar aí os nossos feitiços, né? Então, vamos pro primeiro feitiço. Aqui, gente, ó. O Zé colocou aí pra vocês verem, né? Como que é essa vela que eu vou falar. É uma vela de mão. Chamada vela mão mágica. Ou vela de mão mágica. Ou vela mágica de mão. Tem vários nomes. Então, você encontra fácil aí pra quem tá aqui no Brasil. A Shopee, Mercado Livre também tem. E casas esotéricas aí, conhecida como Candomblé, Umbanda. Você encontra também esse tipo de vela. Nós temos dois tipos de velas aí de mão, mesmo formatinho. A que é uma mão de cera e a vela de mão de cera, que tem o pavio. E a gente vai usar pra esse feitiço a mão que tem o pavio, tá? Que tá aqui pra vocês que o Zé colocou. O que a gente vai fazer? Essa mão, ela representa a mão da divindade. Trazendo o quê? As bênçãos e a proteção à sua vida. Bonito, né? É a mão da sua divindade. A vela vai representar isso. A mão da deusa, trazendo a proteção aí contra as maldições. Que é o intuito do nosso feitiço. Use um óleo apropriado. Eu gosto bastante do óleo parede de fogo pra esse feitiço. Se você não tem o parede de fogo, que é um óleo muito famoso no Hudu. Você pode usar também um óleo de eucaripto. Um óleo de arruda. Um óleo de salve. Um óleo de pimenta. Que vai fazer o processo aí de proteção. Isa, eu tenho aqui um óleo porreta que eu uso pra trabalhos de proteção. Use. Você tá acostumado a usar. Sabe que o óleo ajuda. Fez a conjura bonitinha. Então, com certeza, ele vai funcionar. E vai te auxiliar aí no processo do feitiço. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos untar, vestir essa vela da base para cima com esse óleo. Pedindo a proteção e as bênçãos da divindade. Que é a mão da divindade. Eu acho esse feitiço maravilhoso, gente. Acho ele lindo, forte. Você sente muito a energia da divindade. Pode fazer pra sua divindade de culto. Aqui no caso, eu ofereço a Deusa Hecate. Mas você pode fazer pra sua divindade de culto. Não tem uma divindade de culto, Isa? Então, ofereça aí as forças benignas do universo. Ou mesmo aos seus ancestrais. Então, você vai vestir essa vela da base para cima. Visualizando, pedindo a proteção. Em seguida, você vai pegar um pedaço de papel. Papel branco. E vai escrever o seu nome. O seu nome e a sua data de nascimento. Se você quiser, pode colocar o endereço da sua casa também. Se quiser fazer pra você e outras pessoas que moram com você. Pra proteção também contra maldições. Faz. Coloque tudo no mesmo papel. Os nomes, data de nascimento e o endereço onde você mora. Colocou? Você vai pegar um pratinho. Um pratinho que você tá acostumado a fazer ritual. Um pires, um prato, a prova de fogo aí, hein, gente? Muito cuidado. Pode usar o caldeirão, sim. Ou aquelas travessinhas de inox, que eu já mostrei aqui também no canal. Então, você vai pegar esse prato. Você vai colocar o papel em cima. E a sua vela, você vai encaixar retinha ali em cima do papel. Acenda a vela e faça a conjura. Com a proteção de Hecate, eu sou abençoada, protegida contra maldições e feitiços malignos. Pode usar a sua palavra também. E mude aí se for uma outra divindade. Que assim seja. Você vai falar várias vezes, tá? Fale três, sete, quantas vezes você achar necessário. Mas visualize um escudo de proteção. A mão da deusa em cima da sua cabeça, abençoando você. As pessoas que você colocou ali também para a proteção. E a sua casa. Diga, a mão de Hecate me guia. A mão de Hecate me protege. A mão de Hecate me abençoa. Que assim seja. Acabou. E você vai em seguida. Acabou a conjura. Você vai em seguida pegar cascarrilha. Cascarrilha, gente. Que tem aqui também no canal como fazer cascarrilha. Cascarrilha, arruda seca ou pó de tijolo. Ou se você quiser, claro, misturar os três cúrios. A cascarrilha, o pó de tijolo e arruda seca, bem trituradinha. Você pode misturar os três cúrios, claro, conjurando um por vez. Dando uma finalidade para ele, que é qual? A finalidade de proteção. Então você pode dizer, eu conjuro e ativo e desperto esse cúrio. Fale qual é, em nome de Hecate, para que solte suas propriedades mágicas e sagradas a esse feitiço de proteção contra maldições. Fale, tá? E você vai salpicar ao redor da vela, caindo dentro do pratinho, dentro ali do seu nome, onde está o papel. Agora sim, a gente finalizou o feitiço. Você vai deixar queimar até o final essa vela e aí depois você vai enterrar. Gente, é maravilhoso esse feitiço. Maravilhoso mesmo esse feitiço. É a mão da divindade, né? É muito lindo. É uma ritualística muito bonita mesmo e a gente sente em cada conjura que a gente faz. Se você não tem os três cúrios, mas tem só a cascarrilha, use. Como eu falei, você pode usar separado. Só arruda, só o pó de tijolo ou só a cascarrilha. Ou juntar os três e fazer. O que vale muito é a forma que você vai conjurar, tá? Maravilhoso esse feitiço, né? O próximo feitiço, que também é belíssimo, você vai usar uma vela de sete dias branca, o óleo, que pode ser o parede de fogo, como eu falei, ou os outros óleos também, que eu citei agora há pouco. E vai utilizar também os cúrios, tá? Se você não quiser utilizar nenhum cúrio nessa vela, não há problema. Eu particularmente gosto. Tudo potencializa, né? Todos vão me auxiliar ali no feitiço. Então, quanto mais cúrio você colocar, melhor. O próximo feitiço, você vai usar uma vela de sete dias branca, o óleo, que pode ser o parede de fogo, ou os outros óleos que eu citei no outro feitiço, e cascarrilha, tá? Esses três itens, gente, facinho de fazer demais, né? E aí, nós vamos oferecer aos ancestrais, e aí, a deusa Hélice. Claro, como eu falei, igual o outro feitiço, você pode fazer pra sua divindade de culto. Então, como que a gente faz? Você vai retirar o plástico da sua vela de sete dias, com muito cuidado, pra não rasgar. Porque você vai embrulhar novamente essa vela. Então, a gente vai tirar o plástico só pra passar o óleo, e também escrever os nomes na vela, e depois o plástico precisa, hein, gente? Precisa retornar ali pra vela, porque senão a vela de sete dias vai queimar inteirinha e é perigoso. Então, o plástico é pra proteção. Então, você vai retirar com muito cuidado. Vai escrever na vela, da base para cima, o seu nome, data de nascimento, o nome das pessoas que você quer, a proteção contra maldições e o endereço. Quero fazer só pra mim, Isa, então faça só pra você. Escreveu? Vai passar o óleo, fazer o mesmo procedimento do outro feitiço. E aí, você vai fechar com cuidado, o plástico vai grudar muito bem, por conta do óleo. Você vai grudar e vai colocar num pratinho, num copo apropriado aí, aqueles copos de sete dias que a maioria usa. Anota aí, hein, gente? Lindo demais. Acenda a chama, acenda ali o pavio, a chama dessa vela que você vai oferecer aos seus ancestrais e a Deusa Édipo. Outra divindade. Eu chamo meus honrados ancestrais, bem-intencionados homens e mulheres de minha linhagem. Invoco a presença da mãe, da Deusa Écate, e peço que esteja presente comigo, junto aos meus ancestrais. Peço a proteção e bênçãos contra maldições, energias nocivas e feitiços maléficos. E aí, faça as orações de vocês, a manifestação de energia. Pedindo, falando várias vezes a proteção que você quer dos seus ancestrais, a ajuda e o auxílio e as bênçãos da divindade. Peço por suas bênçãos, peço por suas bênçãos, peço por suas bênçãos. Fale várias vezes. Com as mãos próximas à vela de sete dias. Fale várias vezes. Agradeça sempre. Falou, eu agradeço e me despeço. Isso serve para os dois feitiços. Nunca deixe de agradecer as divindades, aos ancestrais, pelo auxílio, pela ajuda, pela proteção. Agradeça e se despece. Deixa a vela queimar por completo. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar um pouco da cascarrilha, vai passar, esfregar nas duas mãos e, em seguida, você vai pegar um pouquinho e também salpicar em volta da vela. Besunta bem as mãos com a cascarrilha. Fica aquele pozinho branco. Besunta bem, manifestando a proteção, a energia e a força dos seus ancestrais. E salpica em volta da vela, conjurando sempre. Conjure e ativa esse cúrio para a proteção contra as maldições. É muito lindo os dois rituais, gente. Muito bonito mesmo. E é o mesmo processo. Queimou tudo o que sobrou, você vai enterrar. Não lave as mãos depois disso. Então, fez, é legal a gente fazer antes de dormir. Porque aí, você faz e vai dormir com as mãos aí, besuntadas de cascarrilha. Com a proteção e a bênçãos dos deuses, da sua divindade aí de culto e dos ancestrais. Agradeça sempre. É importantíssimo a gente lembrar de agradecer. Dicas aí, né? Além dos rituais, que se for difícil para você achar a vela, né? Em formato de mão, você pode fazer esse outro feitiço com a vela de sete dias, que é bem mais acessível, né? Eu, particularmente, gosto muito do primeiro feitiço. Os dois feitiços são excelentes e funcionam. Claro, depende aí de como você vai fazer. O feitiço, ele funciona, tá? Mas eu acho muito bonito a parte da mão, essa ritualística, né? Essa simbologia da mão, a mão da divindade. Eu acho muito lindo essa ritualística. Então, gosto muito desse feitiço, justamente por conta desse formato de vela. Banhos de proteção, gente. Duas vezes na semana. Então, use ervas apropriadas de proteção. É muito legal a gente misturar uma erva com um sal, por exemplo. Ou somente a erva. Colocar óleos na água para a gente tomar esse banho. Então, óleos que tragam a proteção. Ervas que tragam a proteção. Sempre faça o teste de qualquer óleo ou erva por conta de alergia. Pelo menos duas vezes na semana faça um banho aí para proteção. E quando você tomar o banho, manifeste a energia. Quando você fizer o banho, você já precisa estar conjurando ali aquilo que você quer. Então, aquele banho, qual é a finalidade dele? A proteção contra maldições. Porque aquela erva serve para um monte de coisas. Então, dá uma finalidade para ela. E tome o banho pelo menos duas vezes na semana. A ruda é maravilhoso. A salve é maravilhoso. O eucalipto é maravilhoso. O sal. Use óleos também, gente. Óleos essenciais. O alecrim serve para tudo. É fantástico. Faça aí a misturinha de ervas apropriadas. E tome um banho energético conjurando para proteção contra maldições. Dedique-se à espiritualidade, gente. É muito bom ter algo em que a gente acredite, em que a gente goste, que tenha afinidade, que a gente se sinta bem, que sinta paz interior. É muito gostoso. Então, dedique-se à espiritualidade. Faça orações, agradeça mais, né? A gente tem que mais agradecer do que só pedir, pedir. Não vamos agradecer mais o ato de ter ali a gratidão, o ato de parar. E agradecer é muito importante, né? Eleva a nossa espiritualidade, traz um esclarecimento para nós e ajuda muito nessa proteção aí. E a gente cria um escudo contra esse tipo de energia, essas energias destruidoras, né? Que são as maldições. Acenda velas aos ancestrais, gente. A sua divindade de culto. As forças benignas do universo. Tenha uma alimentação saudável, né? Hábitos saudáveis também. Então, tudo isso contribui para que a gente fique protegido aí contra essas maldições. Contra essas energias que são tão destrutivas. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dois rituais maravilhosos para a gente fazer. E você sente, né? É impossível, gente, não sentir. Quando a gente tem uma dedicação, que a gente começou a trabalhar, vai já com a magia espiritualidade. Mas você está no início aí, está no comecinho. Mas não importa. Não importa. A gente começa de algum lugar, né? Então, mesmo sendo iniciante, você sente. Claro que você sente. Está começando agora. Está começando a sentir. A ter uma sensibilidade maior aí. Quando fica à frente do altar. Quando faz um mantra. Você começa a sentir essa vibração, essa energia. É tão gostoso, é tão bom. Para os experientes, então, nem se fala, né? Porque quando você pega um negócio aí, você não quer parar mais. Porque é realmente gratificante. Muito bom a gente sentir essas sensações. E a gente ter essa proteção divina. Então, é tudo o que a gente precisa, né? Para ter uma vida boa. Nos beneficiar, sim. E também ajudar outras pessoas. Então, gente. Um grande beijo a todos vocês. Que a Deus aeca te abençoe a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.